Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho aí para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar. Aqui neste canal, onde nós falamos sobre empreendedorismo, e-commerce, marketing digital e outras coisas mais relacionadas a trabalhar pela internet. Se você não conhece o Clube Sua Meta, clubesuameta.com. O link está aqui na descrição de todos os meus treinamentos, tá bom? Uma pergunta recorrente aqui no canal, muita gente pergunta se dá para trabalhar com mais de um fornecedor dropshipping nacional no Mercado Livre e também aí em outras plataformas. Então, neste vídeo aqui de hoje, eu quero te explicar como que funciona no caso do Mercado Livre e também como que você pode fazer aí em outras plataformas, tá bom? Então, olha só, começando pelo Mercado Livre, no Mercado Livre você tem a opção de cadastrar os dados ali somente de um fornecedor. Então, como que você vai fazer isso daí? Se você tem um fornecedor X, o fornecedor X vai te passar os dados dele que você vai utilizar na sua conta do Mercado Livre. Então, nessa sua conta do Mercado Livre, mesmo que é uma conta que você já tenha, você vai editar e colocar os dados desse seu fornecedor, endereço, CEP, etc. Para quê? Quando você fizer uma venda utilizando o Mercado Envios, vai gerar a etiqueta e essa etiqueta você manda lá para o seu fornecedor. Então, se você vai usar mais de um fornecedor fazendo o Dropship Nacional desta forma, não tem como você utilizar o mesmo fornecedor. Qual que é a estratégia, qual que é a opção, vamos dizer assim, que o Mercado Livre dá para você que quer fazer Dropship Nacional, CrossDoc, utilizando mais de um fornecedor? Você utilizar o seu próprio endereço, no caso, você não precisa fazer a alteração do endereço, você vai utilizar os seus próprios dados em qualquer produto que você cadastrar na sua conta do Mercado Livre, independente do fornecedor. Quando você fizer uma venda, ou melhor, quando você cadastrar o produto, você vai colocar um prazo maior de entrega. Então, na verdade, é um Dropshipping que você mesmo vai ter que enviar o produto, vamos dizer assim, não pode nem ser chamado de Dropshipping necessariamente essa opção que o Mercado Livre dá. Por quê? Se você utiliza o seu próprio endereço, você cadastra um produto do fornecedor A, B, C e D. Ok? Então, você vai fazer o quê? Se o fornecedor X, ele te dá um prazo de 3 dias para receber o produto, quando você cadastrar o produto no Mercado Livre, você vai colocar um prazo maior. Acessando a sua conta no Mercado Livre agora, tem a opção de você colocar um prazo maior para a entrega daquele produto. Antigamente não tinha essa opção, você teria que colocar lá prazo normal, né? Não tinha essa opção. Hoje em dia, tem a opção de você colocar mais dias lá. 2, 3, 5, 10, 20 dias. Enfim, então o Mercado Livre, ele tem essa opção agora. Então, se o seu fornecedor, ele te dá um prazo aí de 3 dias para te entregar o produto, você vai fazer o quê? Você vai calcular isso daí. Então, você coloca lá que o produto será enviado 3 dias depois que o seu cliente comprar. Então, assim, se o seu cliente comprou hoje o produto na sua conta do Mercado Livre, hoje você vai no site do seu fornecedor, compra, 3 dias depois quando você receber esse produto, você envia ele para o seu cliente. É uma opção que o Mercado Livre, ele oferece. Claro que dessa forma você terá que ir até os correios, né? Então, o dropshipping normal é onde você não pega o produto, o produto ele não passa por você, tá bom? Então, essa opção que tem é a opção para você que quer, digamos assim, ah, Rodrigo, eu tenho aqui o meu estoque, quero utilizar a minha própria conta e quero utilizar outros produtos aí também de outros fornecedores. No Mercado Livre é essa a opção que você tem. Então, você vai lá, cadastrou lá um produto, você coloca esse prazo, vai na loja lá do seu fornecedor, se você está no Sudeste e o seu fornecedor está no Norte, por exemplo, você vai lá e calcula, coloca lá o seu CEP e vai aparecer exatamente o tempo que aquele produto ele vai chegar até você. Então, quando você cadastrar o produto no Mercado Livre, você coloca esses dias a mais e aí dá tempo de você receber o produto e depois despachar para o seu cliente, tá bom? Então, essa é uma das opções que você tem se tratando de um Mercado Livre. Se você quer fazer um dropshipping nacional no Mercado Livre e não quer passar, não quer que o produto passe por você, quer que o seu fornecedor mande direto, né, no formato dropshipping nacional, você só tem a opção atualmente de utilizar um fornecedor fazendo a coisa direita, né, utilizando o Mercado Envios, tudo certinho, então, um fornecedor, cada conta que você estiver trabalhando, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Então, se você está começando agora, tem esse tipo de dúvida para vender no Mercado Livre, ou você vende utilizando o seu próprio estoque, ou você utiliza um único fornecedor, ou você utiliza os seus próprios dados na sua conta, e aí, os produtos que vêm de fornecedores aí que você tem, seja ele mandando para você, ou você indo até ele, você coloca um prazo maior para que você atenda o seu cliente no prazo. Lembrando que, tudo isso que eu estou falando, eu não estou incentivando o dropshipping internacional, eu não trabalho com dropshipping internacional, somente dropshipping nacional. Você que é membro do Clube Sua Meta.com, você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. A outra opção, se você vai utilizar vários fornecedores, você tem essa opção na sua loja virtual. Se você utiliza o modelo de loja da Simple 7, vou deixar o link aqui na descrição, é o modelo que você tem a opção de você cadastrar cada produto com um fornecedor diferente. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo só para você entender. Então, digamos que você pegou essa lanterna minha, e você colocou lá na sua loja, cadastrando o meu endereço. Então, você criou a sua loja virtual, e lá você colocou, lá na parte de cadastrar o produto, tem também a opção de você cadastrar o fornecedor. Cadastrando o fornecedor, você coloca o CEP do fornecedor. No meu caso, você colocaria os meus dados, etc. O próximo produto, você foi lá, digamos, e cadastrou um novo produto lá. Só um exemplo. O que você vai fazer? Naquele produto que você está cadastrando, que vem de outro fornecedor, você vai cadastrar os dados daquele seu fornecedor. Então, na Simploset você tem esta opção de você cadastrar cada produto com um CEP diferente. Desta forma, o frete é calculado automaticamente na sua loja virtual com os respectivos endereços de cada fornecedor. Não vai ter erro no cálculo de frete. Então, você consegue ter centenas de produtos na sua loja virtual e pode ser de fornecedores diversos, tá bom? Então, na Simploset você consegue fazer esta opção. Inclusive, é um modelo de loja que eu utilizo também. O link vai estar aqui na descrição. Você pode testar por alguns dias e ver que é possível você fazer isso. Na maioria dos modelos de loja virtual, você não tem essa opção. Você só tem a opção de cadastrar um CEP único. E aí, se você utiliza fornecedores dropshipping nacionais diferentes, esse frete não é calculado da maneira correta, tá bom? Então, nós falamos até agora de mercado livre, loja virtual. Uma pergunta também referente a isso, que o pessoal tem muita dúvida também, é na OLX. Rodrigo, eu quero vender pela OLX e quero, quando o cliente entrar em contato comigo, eu quero já passar lá o link de cobrança, seja pelo Mercado Pago, PagSeguro, PicPay. Enfim, tem muitas pessoas que fazem o dropshipping nacional pela OLX. Então, o que acontece? Quando você cadastrar um produto na OLX, que seja por dropshipping, utilize também o CEP do seu fornecedor. Por quê? Quando você utilizar o CEP dele, automaticamente a OLX, ela já vai mostrar, né? O próprio site já vai mostrar, dar preferência para mostrar aquele produto para pessoas que fazem parte daquela região. Assim, as pessoas que entraram em contato com você para comprar, o frete vai sair mais barato. Por exemplo, eu estou no estado de São Paulo. Se eu vendo um produto para alguém que também está no estado de São Paulo, o frete é mais barato. Se essa pessoa está, por exemplo, na Bahia, está lá, Rio Grande do Norte, por exemplo, vai ser mais caro o frete. Então, se você, de repente, é um vendedor dropshipping, que está no Rio Grande do Norte, e o seu fornecedor, ele está lá no Sudeste, está lá em São Paulo, o que você vai fazer? Você está em outro estado, mas você vai usar, colocar os dados ali, o CEP do seu fornecedor, ok? Porque fica mais fácil, fica mais barato o frete, e o seu anúncio ali vai ficar exposto para as pessoas que moram naquela determinada região. Fica muito mais fácil para você trabalhar. Então, se você faz dropshipping na OLX, você tem essa possibilidade. Cada produto que você cadastrar, você pode colocar os dados aí também do seu fornecedor. Se você vende também à pronta entrega, os produtos que você vende à pronta entrega, obviamente você vai colocar o seu CEP. Para você que é iniciante, qual é a maneira, digamos assim, mais fácil e econômica? Você começar, obviamente, pelo mercado livre, começando utilizando aí um fornecedor, que aí você não precisa ter vários fornecedores, não precisa ter o seu próprio estoque, nem nada disso. Conforme você vai crescendo, é interessante você diversificar os produtos, diversificar através da sua loja virtual. Então, na sua loja virtual, você ter vários tipos de produtos, de fornecedores também diferentes, e assim você ir aumentando o seu leque aí. Mas como eu falei no vídeo anterior, não basta somente criar uma loja virtual e achar que vai ganhar dinheiro. Você começando pelo mercado livre, você já tem o tráfego do mercado livre, mas como sempre falo aqui, não fique dependendo apenas do mercado livre. O mercado livre é uma plataforma de terceiros, você não tem total controle sobre ela. Então, é muito mais importante você ter a sua própria estrutura, seja loja virtual, mini-site, landing pages, produtos específicos, e aí você consegue ter um resultado muito mais significativo, pagando menos taxas e também um negócio muito mais seguro, porque é uma plataforma sua. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, vou te responder o mais breve possível. deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, se você quiser fazer parte do Clube Sua Meta, trabalhar com os nossos produtos também, o link está aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!